Música São 10 horas e 45 minutos Bom dia para você e bom dia a todos que estão sempre conosco aqui no canal Metro Linhão e obrigado sempre pela sua companhia Hoje é segunda-feira, 10 de julho de 2023 Está fazendo um sol maravilhoso, esplendoroso, muito bonito Nós estamos aqui no Complexo Repelé Em trocamento de 4 avenidas Garibaldi, Vasco da Gama, Rua Locaia e Avenida Juraci, Magalhães Júnior E hoje o Metro Linhão vai mostrar para você, escrito e você colaborador As obras do Buso Zapos de Trânsito, que é o nosso BRT Ligando o Iguatemi até a Estação da Lapa Ligando o Iguatemi até a Estação da Lapa Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Salvador O trecho 2 do BRT tem previsão de entrega a partir de novembro deste ano Dividido em 3 fases, as obras de macro-ordenagem na altura da Avenida Luccaia já possuem 60% dos trabalhos concluídos Entre as obras do trecho 2 do BRT, inclui-se também uma contenção de encosta com cortina atirantada Na subida da ladeira da Avenida Valdemar Falcão, que já está pronta As outras duas fases da etapa Segundo envolve os trechos da Estação da Lapa As obras do BRT são coordenadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade, CEMOB Com a execução da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, CEMOB Por meio da Superintendência de Ordens Públicas, SUCOP As obras da primeira etapa do sistema foram entregues em dezembro de 2020 Em trecho que vai da altura do Shopping da Bahia até a Estação Pituba Com 2,9 quilômetros de extensão, a intervenção possibilitou a implantação de corredor exclusivo E de dois complexos de viadores O João Gilberto e o Félix Mendonça Contribuindo para o tráfico na Avenida ACM e Juraci Magalhães E aí A pista Olha a largura do concreto com ferro goza Vocês estão vendo aí quantas produtividades de metrolinha 1 Pista de concreto com ferro goza Aqui é pista para durar 200 anos ou mais A pista do BRT ligando de Guatemi à Estação da Lapa Com o braço para Estação Pituba Semana do BRT Metrolinha 1 Tudo em movimento Fécil para o tráfico na Avenida ACM e Juraci Magalhães veja como está ficando o andamento da implantação da infraestrutura entroncamento das quatro avenidas Garibaldi, Vasco da Gama, Avenida Juraci, Magalhães Júnior e Rua Lucai, o trânsito está fluindo normalmente sem retenções e sem engarrafamento e mudou totalmente o visual da área do complexo Rei Pelé na Garibaldi Garibaldi, Vasco da Gama, Avenida Juraci, Magalhães Júnior Garibaldi, Vasco da Gama, Avenida Juraci, Magalhães Júnior Garibaldi, Vasco da Gama Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora galera, nós vamos levantar voo com o drone do Metrolinha 1 e vamos mostrar para você escrito e você colaborador o trecho entre o complexo Rei Pelé, no entroncamento das 4 avenidas, até o início do viaduto em frente ao Ceazinha, no Rio Verdeiro, onde fica a estação Pedrinha. E aí galera, vamos lá, nos acompanhe no voo do drone do Metrolinha 1 e vamos que vamos galera. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau